Tudo tende a perder, é a entropia. Então, todo ser, toda consciência, ela também está inserida nessa dinâmica. Então, qualquer pessoa tem que manter este autocontrole, o tal do controle emocional, o tempo inteiro, 24 horas por dia, segundo após segundo, todos os dias do ano, etc. Não tem, nunca, nunca, a sua mente entrará de férias e você não precisa mais se preocupar com ela. É lógico que, quanto mais a pessoa evolui, mais autocontrole ela tem, então mais, digamos, mais fácil fica para ela administrar o estado da mente dela. Ela tem como se fosse um piloto automático, um sensor que a alerta. Quando entrou um pensamento negativo, imediatamente aquilo já é transformado num pensamento positivo. É cancelado, como se fala no mundo esotérico, cancelado, 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 para com aquele pensamento negativo e põe um outro no lugar.